Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou trazer uma dica super simples e bem prática. Um dos questionamentos que eu recebo bastante nas minhas redes sociais é sobre questões de combinações de cores. Uma forma bem legal de utilizar, uma ferramenta na verdade, é o círculo cromático. Ele é usado para combinar cores quentes, frias e tem muitas opções e formatos de círculo cromático. Então hoje em dia é possível baixar e fazer impressão em casa. Também dá para fazer o círculo cromático colorindo, fazendo as misturas de cores também, que é legal. Aproveita e vê o resultado de combinação e vocês podem comprar tanto em lojas de arte, também em sites especializados nisso. Aqui o que eu vou mostrar para vocês é um que eu fiz digital, só que eu imprimi ele para mostrar para vocês. Normalmente eu uso ele para alguma referência, mas eu uso o arquivo mais digital e até nem tenho o mais profissional destes. Mas é super simples de utilizar e dá para usar com combinação infinita. Mas lembrando que não são regras, são apenas combinações que otimizam o colorido de vocês, mas podem o colorido da forma que vocês quiserem. Então esse aqui é o círculo que eu estou utilizando, só para entender. Aqui são três formas que dá para fazer a combinação, nesse tipo de círculo cromático. Aqui em cima, a primeira alternativa que se usa bastante é o uso de cores análogas, que são cores que se complementam. Por exemplo, aqui tem um tom de roxo, um rosado, e vai para um tom mais avermelhado. Então são cores próximas que se complementam. Outra alternativa também é as cores que são opostas. Por exemplo, aqui tem um tom de azul e ao contrário dele, fica estes tons de laranja e provermelhado. Ela pode ser utilizada como referência, estes três módulos aqui, no caso laranja, um pouco mais fraco, e um vermelho. E aqui o intermediário, de três, e aqui mais três. Então aqui faz os tons mais de azul. Ou somente três categorias, então acho que vai do tom mais fraco ao tom mais forte. Então vai ficando bem fraquinho e vai ter essa escala de cor, tá? Outra combinação também dá para fazer de três tons. No caso aqui se imagina sempre um triângulo, né? Então, por exemplo, cores que seriam boas de utilizar um verde com amarelo e roxo. Então se girar ela, seria o verde aqui mais fraquinho, né? E esse mais puxado com laranja e vermelhado. E aqui ficaria um azul. Então são dicas bem boas. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, aqui no Pinterest eu deixei uma separação. Por exemplo, nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Vocês observam que aqui tem, nessa composição toda, a cor tem vários tons que se casam. O que fica bem legal. Se eu pegar o amarelo, por exemplo. O amarelo está aqui. Os tons que são opostos ao amarelo seriam os tons de rosado aqui, ó. Então, se imagina sempre esse tipo de seta. Então, amarelo com rosado ficou uma combinação bem interessante. Aqui a mesma coisa, ó. Um amarelo e aqui em cima um tom mais puxado para o vermelho. Vermelho, rosado, ó. Super legal. Aqui outra ilustração também, ó. Aqui a cor predominante em si que chama a atenção é a questão da pele vermelha. Mas, aqui no fundo tem uns tons de azul, né. Então, ó. Dá para observar que tem uma variação de azuis e aqui um pouco mais alaranjado. Não necessariamente precisa ser exatamente esse tom que está aqui, mas as variações também. Aqui, outro exemplo, ó. Então, a cor de fundo é um amarelo que está aqui, né. E essa parte alaranjada aqui e o oposto dele é um azul. Onde que o tom azul, nesse caso, tem um destaque maior, tá. E os tons de pele e o fundo já fica mais, essa paleta um pouco mais rosada. Aqui, ó. Uma ilustração que já usa cores análogas, que nem eu falei aqui em cima. Ela não usa esse oposto. Elas serão cores próximas, né. Então, aqui, nessa ilustração aqui, ele está usando essas variações aqui. Então, não tem grandes... Ó, imagina esse... Não tem cores de contraste tão alto. Mas ela... Geralmente são ilustrações de dual tones. Geralmente usam duas cores, ou três cores. Um tom mais forte, um tom médio e um tom mais fraco. E alguma outra cor que seria um tom mais intenso. Mas não fica tão diferente assim. Ó, nesse caso aqui, pega muitos amarelos. Chegando até próximo aos vermelhos, ó. Fazendo essa meia-lua aqui. Deixa eu ver... Ó, aqui um outro exemplo também, ó. Seguindo essa mesma linha. São tons bem mais claros. As únicas cores são um pouco mais diferentes. São um pouco dessa roupa. E algumas folhas aqui. Outro caso de cores análogas, ó. São vários tons de verde, mas um próximo ao outro. Não tem uma diferença tão grande assim. Como eu falei, é uma dica bem simples. Vocês podem imprimir, ou, né... Procurar na internet. Ou comprar o círculo cromático. E ir experimentando e fazer as melhores combinações pra vocês. Espero que vocês gostaram das dicas. Tá? Deixe um comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida, tá? E algum feedback pra próximos outros conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.